A CIDADE NO BRASIL Porque voltei pra você Alguma coisa me diz Que hoje eu volto a viver Venho feliz ao seu lado Viver distante porque Mamãe Só pra você Eu cantarei agora A solidão Crê a mãezinha querida Nascem do meu coração Mamãe A chama viva Que me aquece a você Toda a minha vida Eu só desejo Uma canção de niná Sua cabeça está branca Mas a luz em seu olhar Mamãe Mamãe Só pra você Eu cantarei agora Mamãe A solidão Nascem do meu coração Mamãe A chama viva Que me aquece a você Toda a minha vida Eu só desejo Ao seu lado viver O seu desejo Ao seu lado viver Que me aquece a você Eu só desejo Eu só desejo